Oi, como vai você? Você sabe o significado da palavra descomunaleza? Bom, embora seja uma palavra grande e pareça muito diferente, ela na verdade está em desuso, mas ela é usada na literatura, ela é vista na literatura. E é o mesmo que uma particularidade, uma condição que é descomunal, uma anormalidade, uma coisa que não é comum e a preferência, a forma preferencial dessa palavra é descomunalidade. Descomunaleza, ela é uma forma diferente da literatura mesmo, mais vista em livros. Então é o mesmo que anormalidade, algo em comum, tá? É isso aí, essa é a palavra deste vídeo. Se gostou, deixa o joinha e se inscreva no canal se você é novo por aqui. Obrigada por assistir até o final e confira os vídeos anteriores. Até mais!